O clima gostoso está começando, aqui vira dos cabanos, cabana columbi, e você vai recordando uma carroça. Ela tem um jeito lindo de me olhar nos olhos, me despertando sonhos, loucuras e amor, ela tem um jeito doce de tocar meu corpo, que me deixa louco, louco sonhador. Ela sabe me prender como ninguém, tem seus mistérios, sabe se fazer como ninguém, o meu canso é o meu, uma deusa, uma louca, uma feiticeira, ela é demais, quando beija a minha boca e se entregue inteira. Meu Deus, ela é demais, uma deusa, uma louca, uma feiticeira, ela é demais, quando beija a minha boca e se entregue inteira, meu Deus, ela é demais. Viva as emoções que marcaram você, saudade, o tempo não apaga, pulsando junto com seu coração. Vale a pena ouvir de novo, não vale? Então aproveite. Comadinho com a patroa, 25 graus. E me enlouquece, me embriaga, me envolve inteiro, e me faz prisioneiro, do que sonhando. Ela sabe me prender como ninguém, tem seus mistérios, sabe se fazer como ninguém, meu canso sério. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira, ela é demais, quando beija a minha boca e se entregue inteira, meu Deus, ela é demais. Uma deusa, uma louca, uma louca, uma feiticeira, ela é demais, quando beija a minha boca e se entregue inteira, meu Deus, ela é demais. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira, ela é demais, quando beija a minha boca e se entregue inteira, meu Deus, ela é demais, quando beija a minha boca e se entregue inteira, meu Deus, ela é demais. DJ Wellington Franchinha, um DJ com nome e sobrenome. Como digo o meu coração, que você não volta mais não, como posso me convencer, que o amor virou ilusão, eu sobreviver mesmo assim, um dia seguinte no fim. E no seu lugar, uma dor, que vai tomar conta de mim. E quem é que vai me abraçar, me pedindo pra não chorar, quando a saudade bater? Entende que eu não vou conseguir, por isso você pode passar, só que eu também vou correr. Mas se você me deixar, o mundo pode acabar, eu não vou mais acreditar em ninguém, e nunca mais vou amar, não quero me machucar, pra dar amor o coração que não tem. Se você me deixar, não quero sol e lua, pode levar minha razão de viver. Porque de tudo que eu quis, e me entregava feliz, um momento de amar com você. Pois é, época boa. Lembra dessa nossa paixão, e o Apolo na tribo, antes de pegar a queda. Uma festa proporcionada pra vocês. E quem é que vai me abraçar, me pedindo pra não chorar, quando a saudade bater? Entende que eu não vou conseguir, por isso você pode passar, só que eu também vou com você. Mas se você me deixar, o mundo pode acabar, eu não vou mais acreditar em ninguém, e nunca mais vou amar, não quero me machucar, Pra dar amor ao coração que não tem. Se você me deixar, eu quero sol e lua, pode levar minha razão de viver. Porque de tudo que eu quis, e me entregava feliz, um momento de amar com você. O maior empreendimento da saudade. Pra você vibrar e dançar em uma só emoção. Vem fazer o chifrão da saudade. Vem fazer o chifrão da saudade. Vem fazer o chifrão da saudade. DJ Wellington! Vem fazer o chifrão da saudade. Saudade gostosa, meu irmão! Deixa eu te ver pra vos haver, você não quer Deixa eu te ver, eu te amo, baby Que lendo e prudê-la D.J. Wellington A propósito do Pedro, então, se eu sou a mulher Meja nesse páscoa, se vovuleu Matando saudades Sei que as rosas vão florir Enfatizar e colorir Nossos sonhos de ilusão Meus caminhos e o meu sol Serão os seus Diga-me, J.T. bem logo se você me ama, D. Vou te amar sem te ferir Céu e mar vão colorir Nossos sonhos de ilusão Meus carinhos, corpo e beijos É do Pará Para todo o Brasil Búfalo do Marajó Sei que as rosas vão florir Vou te amar sem te ferir Vou te amar sem te ferir Céu e mar vão colorir Nossos sonhos de ilusão Você viajando na máquina do tempo E mirando os cabanos Cabano Clube Minha, corpo e beijos Fronjinha detonando Diga-me, J.T. bem logo Tá bom, aqui não tem DJ Tubarão DJ Tum Máximo E a gente vai recordando E de Wellington Minha vida não tinha sentido algum para me viver De repente surgiu em minha frente você pra me convencer Que a vida é para quem ama Tanto faz estar perto ou distante Mas eu faço questão de ficar com você todo instante Anjo bom que apareceu na minha vida Anjo bom que me mostrou uma saída Anjo bom que apareceu na minha vida Anjo bom que me mostrou uma saída Que acaba de vez com a minha solidão Anjo bom vai ficar para sempre no meu coração Anjo bom que me mostrou uma saída E acabar de vez com a minha solidão Seguidores da carroça Já na área rompendo fronteiras Anjo bom que me mostrou uma saída Anjo bom que me mostrou uma saída Lêoni carlinha E a larissa É meu irmão Toda comitiva aí Leones e Carlinha Minha vida não tinha sentido algum para se viver De repente surgiu em minha frente você pra me convencer E a vida é para quem ama, tanto faz estar perto ou distante Mas eu faço questão de vida Os seguidores da carroça, a equipe mais pressão da saudade Anjo bom que apareceu na minha vida Anjo bom que me mostrou uma saída Anjo bom que apareceu na minha vida Anjo bom que me mostrou uma saída Anjo bom que acabar de vez com a minha flor Anjo bom que vai ficar para sempre no meu coração E acabar de vez com a minha flor Anjo bom que vai ficar para sempre no meu coração Bora pra carina DJ Walton Baby vai partir no amanhã O que vou fazer Pra ela ficar Baby vai partir no amanhã O que posso fazer Ela não vai ficar Ela não vai ficar Ela precisa ir, eu sei Não posso mais prendê-la aqui Não quero insistir em vão Porque errei Quase me mata Se me dizem não A carroça da saudade Este é o búfalo da marajó Ao amanhecer uma porta vai sofrer E o carinho certo E o carinho certo Pra ela seguir Baby vai levando os sonhos meus O que posso fazer Se ela partir Baby eu vou te encontrar Meu bem Não se preocupe amor Eu vou sempre te amar Eu sei que tudo pode acontecer Mas é eu Eu tenho medo De perder você DJ Wellington Franjinha Novo e ousado projeto A carroça da saudade Agora é búfalo do marajó A maior tecnologia sonora do Pará Aqui é tudo Não Quando eu morro de um marido Há um tempo que estamos juntos Mas volta para aquele assunto Será que hoje dá Eu sempre fico na vontade Você nem põe a castidade Deixe de lado a vaidade Minha Frígida Vem, vamos nos amar Frígida Você quis que a Frígida Mas não me deixe apulinar Que eu coloque minha cama Você me enganar Frígida Este teu voto Já não dá Vem, vamos Vem, vamos Acabar Com este Memodrama Vamos pra cama DJ Wellington Franjinha Oh, incomparável DJ Wellington Franjinha Esse, eu assino embaixo É o meu amor de um mundo Há um tempo que estamos juntos Mas volta para aquele assunto Será que hoje dá A carroça da saudade Você nem põe a vontade Você nem põe a castidade Deixe de lado a vaidade A Frígida Vamos nos amar Oh, Frígida Frígida Você me diz que é a Frígida Mas não me deixa apulinar Até o topo em minha cama Você me engana Frígida Este teu voto Já não dá Vem, vamos Acabar Com este Melodrama Vamos Saudade gostosa DJ Wellington Franjinha O Caceteiro Guarde com muito carinho As flores que eu mandei Em cada flor tá escrito O quanto eu te amei Apesar de você ter me feito O que fez Meu benzinho Vamos salvar nosso amor Mais uma vez Salve o nosso amor Salve o nosso amor Salve o nosso amor Querida Salve o nosso amor Salve o nosso amor Salve a nossa vida Salve o nosso amor Salve o nosso amor Salve o nosso amor Querida Salve o nosso amor Salve o nosso amor Salve a nossa vida DJ Wellington Franjinha A carroça da saudade Guarde com muito carinho as flores que eu mandei Em cada flor tá escrito o quanto eu te amei Apesar de você ter me feito o que fez Meu pezinho, vamos salvar nosso amor mais uma vez Salve o nosso amor! Salve o nosso amor! Salve o nosso amor! Salve o nosso amor, querida! Salve o nosso amor! Salve o nosso amor! Salve a nossa vida! Salve o nosso amor, salve o nosso amor! Salve o nosso amor, querida! Salve o nosso amor, querida! Salve o nosso amor, querida! Vira dos cabanos! Salve o nosso amor, querida! A gente vai detonando! Alô, DJ Wellington! Como é que é? Tudo tranquilo? Fora a Giminete! Isso aí, tô gostando de ver! DJ Wellington, comanda! Eu só queria ter você pra mim Mesmo assim Como você é Não importa o que os outros irão dizer Eu quero você pra minha mulher Eu sei da vida que você levou Que você amou Pra sobreviver Nada me importa Eu já te amei Tudo isso eu sei Eu amo você Ah, queria estar contigo Um dia eu consigo Ser feliz Como é que é, meu irmão? E fazer os teus desejos Cumprir-te com meus beijos E ser muito feliz Ah, queria estar contigo Um dia eu consigo Um dia eu consigo Ser feliz E fazer os teus desejos Cumprir-te com meus beijos E ser muito feliz E ser muito feliz Muita saudade, né, meu irmão? Você vai dançando E o Franzinha vai tocando E a gente recordando na moral Como é que é? Te esperei Com ternura Com ternura eu te esperei Como ninguém mais esperou Com carinho e amor No coração Foi tanto dia Que me transformado Que me transformou em noite 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 Hoje eu tenho Um abraço Tres um beijo Tres um beijos Tres um beijos O carinho e amor no coração Foi tanto dia que vi transformado em noite Que suportei o ações Desesperado, que cansei de esperar Hoje não tenho peito vazio Pois é, vamo lá! Hoje já tenho outro alguém Que com grande amor Bora seguidores! Um abraço aí do Franginha Tamo aqui do mundo todo Hoje não tenho peito vazio A boquinha aqui de bergulho, né? Vamo lá! Hoje já tenho outro alguém E com grande amor Vendo apagar toda a dor Bora recordar! Ah, Marcelo! Vai, bilhete perfumado Vai ao encontro dela Vai dizer só pra ela Do meu sofrimento Tô quase morrendo Tô quase morrendo Com saudade dela Do meu sofrimento Tô quase morrendo Com saudade dela Let's go, DJ Franginha! Que seja meu amigo Que pede pra ela Não me esqueça Confesso que a solidão Tá arrebentando o meu coração Se acaso ela tiver outro E ele não volte Nunca mais pra mim Pra quem mais amar? Vou ficar aqui E aqui vou me acabar Pra quem mais amar? Vou ficar aqui E aqui vou me acabar A carroça da saudade A mais fantástica e monumental Aparelhagem de saudade De todos os tempos Bilhete, seja meu amigo E pede pra ela Não me esqueça Confesso que a solidão Tá arrebentando o meu coração Se acaso ela tiver outro Bilhete, não volte Nunca mais pra mim Pra quem mais amar? Vou ficar aqui E aqui vou me acabar Pra quem mais amar? Vou ficar aqui E aqui vou me acabar Muita saudade, né, meu irmão? Aqui no Cabana Clube! Vira dos cabanos Todo mundo recordando Bora sim com Franginha! Me admira de mim Hoje Acontei pensando em ti Que foi tudo para mim Mas um dia me deixou Fiz O que pude pra não ter Que separar-me de você Mas você não quis entender Mas Há uma coisa que ficou Do nosso caso de amor É um pedaço do teu ser E onde você estiver vai saber Que eu fui importante demais pra você Mas esse seu jeito estúpido de me querer Acabou com tudo que eu construí Prometeu tanta coisa pra depois partir Deixando-me triste Sozinho Vivendo aqui Pro segurança É um pedaço do teu ser E hoje Hoje Acordei pensando em ti Que foi tudo para mim Mas um dia me deixou Mas um dia me deixou Deixando-me triste E onde você estiver vai saber Que eu fui importante demais pra você Mas esse seu jeito estúpido de me querer Acabou com tudo que eu construí Prometeu tanta coisa pra depois partir Deixando-me triste Sozinho Vivendo aqui Muita saudade recordando Barcarina E onde você estiver vai saber Que eu fui Pra lá DJ Wellington A carroça Você certa vez me falou A carroça E o que eu podia amar Mas temer o meu coração Olhando em seus olhos Cigando eu me apaixonei Você foi embora Mas todo esse tempo Eu me procurei Cigana Você voltou Pra ler de novo A minha mão Cigana Tendo você Venho de volta Meu coração A carroça Por mais que eu tentasse amar Pra ler de novo Pra ler de novo A minha mão Cigana Tendo você Tenho de volta Meu coração Cigana Você voltou Pra ler de novo Saudade Saudade Ao pôr do sol Ao pôr do sol Eu vou te dizer Que o nosso amor Não pode morrer Quando as estrelas Quando as estrelas No céu despontarem Vão dizer Que a lua Eu quis pra você E então Eu serei amor O sereno E o luar Será você Ardente de paixão Que raia no meu coração E então Eu serei amor O sereno E o luar Será você Ardente de paixão Que raia no meu coração DJ Wellington Franginha Com o show de saudade Mais moderno e tecnológico De todos os tempos O show Da carroça Da saudade Ao pôr do sol Muito obrigado aí Eu vou te dizer É a parceria né É nóis Vamos juntos Não pode morrer Quando as estrelas Uma festa agradável Bora cá É vocês É nóis Sua É você E eles Pra muita saudade E então Eu serei amor O sereno E o luar Será você Ardente de paixão Que raia no meu coração E então Eu serei Uma saudade bem gostosa Pra você curtir aqui de montão Amigo Espoca Grande Espoca Ele que é filho do Zeca do Alexandre Grava esse nome Zeca do Alexandre O Homem de Barcarina O Chegado da Carroça Ou é o Baba 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 E dessa vez Sobrou pra mim Uma noite sem você É motivo pra chorar Vou tentar fazer de tudo pra você voltar E me amar É Itacaré Eu me conhece Que ela não me amava Eu parava por aqui E não chorava Eu me aprofundei demais E agora chegou ao fim Brinquei com seus sentimentos E dessa vez Sobrou pra mim Uma noite sem você É motivo pra chorar Vou tentar fazer de tudo pra você voltar Uma noite sem você É motivo pra chorar Vou tentar fazer de tudo pra você voltar E me amar Em Itacaré Olha aí que ele tá por aqui O ultrapato roco Nasce o marcante Ele falou que vinha Vinha o bolo Ele está por aqui Veio dar o ar de sua graça Oh animal do Pará Agora fazendo a legião recordar Agora eu quero ver Meu Deus Eu vou dizer Eu passo a vencer Eu sou a vencer Eu sou a vencer Eu sou a vencer Eu passo a vencer Eu passo a vencer Eu sou a vencer Eles enviam vocês Seu amigo Paulinho, Zeru, tudo bem? Bora cabeludo! Por aqui, olha o caqueado, meu irmão! Ao vivo na Martinica! Me chama, é pra... Leza Glom! Cua poula, cua coden, cua canna, cua rapina, cua cochon, cua mouton, cua bourrique, cua raconte, cua fama, cua fama, cua fama, cua fama, cua fama, cua fama, cua fama. Balançou Balançad 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 Mãe a gente sofre Cê saying it's okay A un dia nós Being Eles şekilde jogar E nós somos feliz Nós o temos Nós amarmos aquilo Nós somos amados Vale bets Música 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 Segura menino! Música 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 Pra você vibrar e dançar em uma só emoção Vem fazer o chifrão da saudade DJ Wellington Franginha, abre agora a máquina do tempo Coladinha, só na mana, já já tubarão Falar a verdade Me faz bem Assim sem maldade Nunca te amei Você foi mais um caso Que um dia por acaso Me transei Eu gosto da vida Vou o que ela traz Aí o Chico lá do outro lado Manda aqui no meu WhatsApp Franchinha Essa, quando toca O Tony, aquela tá lagada, papai Aí ele diz Passou o pão e passou a boiada O que? Não mais A gente se engana Nem sei porquê Até diz que se ama Mas depois que sai da cama Já não tem mais nada a ver Eu sei que é Ouvir isso de mim Mas olha, eu te juro Não podia ir O último final de semana De ser profissional, viu? Espero que o Papai do Céu abençoe E lhe dê muita sabedoria Você sabe que você é considerado do Franchinha Terminar-se assim Desde a época, né, meu irmão? Valeu, Chico! Sabe, meu irmão Falar a verdade Papai do Céu, abençoa quem trabalha Nós também E você é um excelente profissional Parabéns Saudade Nunca te amei Você foi mais um caso Que um dia por acaso Transeiro Saudade, meu irmão Bora, seguidores Já faz muito tempo Que ela partiu O que tu fala pra ele, Dubanão? Vai, vai, vai Vai, te embora Porque tinha que ir Eu fiquei tão triste Quase que morri Foi difícil Eu confesso Não esqueci Uma carniça desse irresponsável Ontem não ouvi Aquela nossa canção Eu lembrei do dia Que você falou Que eu era seu mundo Tudo pra você Foi tão lindo Eu confesso Não esqueci O animal marajoara Tu tá demitido Búfalo do Marajó Bora dançar! Uhul! 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 Saudade gostosa Saudade gostosa Eu lembrei do dia Que você falou Não te esqueci Que eu era seu mundo Tudo pra você Foi tão lindo Eu confesso Eu confesso Ai loucura Assupando nessa música aqui Te liga nessa aqui Pra ficar marcado na mente Assupando nessa letra Te liga Da primeira vez em que meus olhos Me trouxeram teu encanto Eu pude ter Uma visão de louco Bem sedento Bem sedento de paixão Quem sabe o coração me diz Que você chegou E agora quer me pertencer Quer me envolver De uma maneira forte Quer prender meu coração Quer prender meu coração Dizer que me enxergue Espoquinha Homem do coração É loucura É loucura É loucura É loucura É loucura Ai meu amigo Miguel Vamos nessa recordando Da primeira vez em que meus olhos Me trouxeram teu encanto Eu pude ter Uma visão de louco Bem sedento de paixão Quem sabe o coração me diz Que você chegou E agora quer me pertencer Quer me envolver De uma maneira forte Quer prender meu coração Dizendo que me ama sim Mas tudo que você fala Eu não consigo entender Às vezes chama meu nome Mas não quer nem me ver É loucura, é loucura Isso é loucura Tá ficando a minha última buraquinha O Tubarão vai dar o pontapé inicial Descendo esse clima bem gostoso Para a Barca Arena Vem me ensinar Como se animar Vem pra carroça Vem Vem Ele se lembra, viu? Falando em Barca Arena Ele ali se lembra, Tubarão DJ Wellington Ponto final É verdade É verdade Que desejo Que desejo Meu amor Quero você Num longo beijo Diz pra mim que eu Te deixo louca Que desejo Meu amor Cabana Clube Hoje na Cabana Clube Vai ser assim Amor e loucura Amor e loucura Amor e loucura Amor, amor Amor e loucura Amor, amor A carroça Sinto-me presente Em sua mente Sombra 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 Que se faz Além do dia Pois me queima ardentemente Um sentimento aceso Meu amor Quero você Num longo beijo A carroça Pois me queima ardentemente Um sentimento aceso Meu amor Quero você Num longo beijo Amor e loucura Amor e loucura Amor e loucura Amor e loucura Você que o Tubarão já chega Agradecendo aí Você dá um bombom Boa noite Uma boa batida Pra essa galera Aqui na Vila dos Cabanas Cabana Clube Tá em festa Ao som da nossa carroça Né gente? A todos vocês Muito obrigado Mais uma vez Bora sim Bora que o Tubarão chegou